O time feminino dos Centauros está a duas etapas de garantir o título do Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens. Neste domingo, as meninas dos Centauros vão até Rio Grande, onde disputam a quarta etapa. Atualmente, a equipe lidera a competição com 22 pontos, mas é seguida de perto pelo Charrua de Porto Alegre. A vitória da etapa neste fim de semana abriria vantagem contra as adversárias diretas e deixaria o time estrelense a um passo da taça. A última rodada acontece no dia 19 de novembro em Estrela. Das três etapas já realizadas, o Centauros venceu duas. A última vitória foi no dia 13 de agosto em Ivoti. As piratas conseguiram deixar o forte time do Charrua para trás. Até 2015, o time da capital era a hegemonia no estado. Enquanto as meninas lutam pelo título estadual, o time juvenil se prepara para o Campeonato de Sevens, que ocorre em novembro. A disputa será em duas etapas. A equipe realiza treinos terças e quintas, às sete da noite, no Colégio Martin Luther, e nos sábados, às uma e meia da tarde, no Parcão. Já o masculino, após uma fase ruim no Campeonato Estadual, foi eliminado também na Copa RS, não conseguindo vaga nas semifinais.